Nove em cada dez brasileiros são contra o rastreamento de conversas em aplicativos. A pesquisa foi feita pelo Datafolha. O Datafolha fez uma pesquisa sobre fake news e privacidade nas redes sociais a pedido do Facebook. 87% dos entrevistados disseram acreditar que as pessoas têm o direito a usar WhatsApp, Telegram e outros aplicativos sem que suas mensagens tenham a sua origem traçada. Aprovado no Senado no fim de junho, o projeto de lei das fake news está em discussão na Câmara. O texto prevê que as empresas armazenem por três meses os registros de mensagens encaminhadas em massa. São dados como data, hora e remetente, mas não os conteúdos. A ideia é permitir a identificação de quem lançou boatos nas redes. De acordo com o Datafolha, 64% achavam que não deveriam fornecer dados de documentos de identidade às plataformas. 68% afirmaram que as empresas devem continuar removendo rapidamente materiais nocivos, como violência explícita e exploração infantil. 71% admitiram ter recebido conteúdo duvidoso ou falso de parentes ou amigos. O tema fake news, no entanto, divide opiniões. 45% consideram o tema relevante. 24% têm opinião contrária. Já a punição a financiadores de desinformação é apontada como importante por 80% das pessoas ouvidas no levantamento.